Hoje, prometeram que o Bloxfruits vai atualizar. Até agora, não posso confirmar se isso é verdade ou não, mas eu espero muito que seja, então vamos aguardar até a noite pra saber se realmente o Bloxfruits vai atualizar. Só que enquanto isso, o que nos resta é, né, nos preparar. E bom, o negócio é o seguinte, já foi revelado aí, já fiz um vídeo falando pra vocês mais ou menos o que vocês deveriam fazer pra conseguir ter um desempenho melhor, pra ter uma garantia melhor, pra vocês poderem, né, tá simplesmente se preparando pro update. E, mano, uma das coisas que eu fiz, né, peguei 600 de maestria em todos os estilos de luta, vocês viram, eu basicamente tenho alguns fragmentos, mas acho que não é tanto, eu atualmente tô com 30 mil fragmentos. E eu tava pensando em farmar um pouco mais de fragmento, até porque eu não sei o que nos espera pra próxima update, sendo que um dos administradores falou pra gente que basicamente, é, vamos, mano, fragmento vai ser uma das principais moedas de troca. E eu tô bem, meio que assim, na dúvida de como vai funcionar a questão é, do Awaken da Doug, porque a gente sabe, né, que, assim, o que a gente conhece pode acabar mudando, mas como base a gente pode manter o que a gente já conhece. E por que que eu tô falando isso? Porque basicamente pode acontecer aonde a gente simplesmente mude as coisas que acontecem aqui dentro do Blocks Fruits. Então, o que que eu vou tá fazendo? Eu vou tá farmando aqui o dia inteiro fragmentos. E vou trazer pra vocês mais ou menos o resultado. É, eu e o Nicolas tamo com algumas pessoas aqui, e eu tô de Buda também, que isso pode ser bem interessante. E eu vou acabar pedindo pra ele pra me ajudar, porque eu quero mudar o estilo de luta, vou pegar... Eu não sei qual estilo de luta eu vou pegar, vou ver com o Nicolas. E aí, senhor Nicolas? Opa, Jonzinho, como vai? Eu vou bem. Eu quero te fazer uma pergunta. Faça duas, três, quatro, cinco, seis, setem. O que você acha melhor pra Buda? Super humano ou Electric Claw? Ah, é o que eu tô atualmente, ó. Super humano, você acha melhor? Eu atualmente tô achando melhor. Mas é gosto. Electric também é muito, muito bom. Você usou Electric Claw já? Ah, já que você tá de Super Humano, eu vou de Electric Claw. João, vou lá pegar o meu Elétricozinho, Fajuta. Achei muita pelona. Achei muita pelona. Cara, é triste isso daqui, tipo... Todos os estilos de luta ficam ali, aí o Electric e o Dragon Talon ficam separados, mano. Mas logo, logo eles voltarão, João. Terá um novo mundo, o quarto mundo. Aham. É sério? Os caras do Blogs Fruity me falaram. Aham. É sério? É sério, daqui a dois update. E meu nome é... Tadeu Malaquias. Ah, o Electric Claw também é bem rápido, véi. É, é ligeiro de ligeiro. Cadê você? Tá aqui, ó. Tchuu, tchuu. Você nem veio me acompanhar. Eu estou indo. Ô, quer apaixar uma corrida rapidão? Não. Você tá de Mink? Olha como é que eu tô. Ai, mesmo, tu não tá, não. Mas olha isso, olha isso. Botei só uma habilidade minha, ó. Sem dar dash nem nada. Eu sou mais rápido, eu dou dash. Bom, vou girar minha fruta aqui pra ver se eu dou sorte. Vamos ver. Peraí, calma aí, calma aí, calma aí. Fruta nossa de cada dia. Seja a melhor Dragon. Vê qual, vê qual. Vê a borracha. Dropa aí. Tu já tem três. Eu... É, eu guardei. É, meus amigos. Já não tá mais processando aqui a cacholinha de tanta ride que o papai foi. E, mano, eu tô aqui pra poder mostrar o resultado pra vocês. E, velho, foi ride pra boné, hein, mano. Meu Deus do céu, cara. Eu tava com 30 e alguma coisa. E agora eu tô com 60 mil, velho. 60 mil frag. Fraguei 60 mil fragmentos. Ó, tem como eu pegar mais um cadinho aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Acho que tem como eu pegar 150 ali que eu acho que vai dar os 61k, mano. Deixa eu fazer o seguinte, cara. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu sonhar. Por que eu tô falando pra deixar eu sonhar? Porque é o seguinte, mano. Outra coisa também que eu tenho que deixar isso bem claro. Eu tô farmando tudo isso que vocês estão vendo. Nada mais, nada menos que é pra update, né, gente? Que vai acontecer hoje, né? Se tudo acontecer com os conformes. Então, tipo assim, hoje é pra acontecer a bagaia louca, né, mano? Então, ó. Eu quero encontrar um lugar aqui que tem. Onde tem um NPC que a gente consegue treinar os combos, né? Onde quanto mais combo a gente dá, mais dano a gente leva. E o mais da hora é que ele dá uns fragmentozinhos pra gente. Então, esses fragmentos... Mano, eu acho que eu vou ficar com 999. É isso. Nossa senhora. Vai ser a bagaia mais louca que tem, mano. Só que eu sei que ele fica aqui por aqui em algum lugar. Deixa eu só ver exatamente onde é. Que daí a gente já vai lá. Eu, se eu não me engano, é 150, mano. O que a gente ganhou é 200. Eu sei que é um pouquinho, ó. Ele fica encrostado em alguma dessas pedras. Eu só não sei qual. Aí vai ver, tipo assim, eu tô em dúvida, né? Porque eu não lembro se é aqui exatamente. Ou se eu já passei. Ou se ela... Ah, não. É aqui, ó. É aqui. Você pode até pegar essa missão aqui se você quiser. A Arena Trainer. E vamos lá, ó. Tu já pega aqui, ó. E já chega. Ó. Conforme tu vai dando combo, mais dano tu vai tirando dele, entendeu? E aí é isso. Vamos ver. E 200. Ó. 61.049 fragmentos. Mano, eu tenho tudo isso pra próxima update. Cara, é muito, velho. É muito. Eu acho que uns 24 mil já é o suficiente. Uns 23 mil e tal. Mas eu decidi formar esse tanto pra ver, né? Tipo, eu fiquei desde as... Mano, eu nem sei desde que horas eu fiquei, cara. Eu sei que eu fiquei por muito tempo. Deixa eu ver aqui se eu consigo entender mais ou menos que hora que eu comecei a fazer isso. Porque agora já são 8 horas da noite. E vamos ver mais ou menos quanto que eu comecei. Porque eu não sei exatamente. É... É. Eu tô aqui mais ou menos 4 horas por volta disso. Então, acho que foi um tempo bom. Eu ia tentar fazer mais coisas. Mas, né? Achei que... Achei que não precisa mais do que isso. Que nem eu já falei, né? A gente já sabe mais ou menos quanto que a gente vai precisar. Então, mano... É... Farmeio a mais. Pra caso precise, mano. Já tá tudo dentro dos plim-plim, dentro dos cronform. Não preciso mais do que isso. Porque... Véi... Já farmei o que tinha pra farmar. E... Bom... É mais ou menos isso, né? É... Como eu disse pra vocês, se a gente fosse seguir a lógica, né? Aonde a gente precisaria... É... De... Dos mesmos fragmentos que a gente precisaria pra poder ter a Fênix V2. É... A gente fosse levar em consideração isso. Pra... Tanto que pra despertar a Fênix, são 18.500 fragmentos. Então, se a gente pensar que a Dog seria mais ou menos isso. Que eu acho que vai ser mais caro. Seria um pouquinho mais. Então, 18.500. E cada raid a gente... Se a gente precisasse de 6 raids, seria mais 6.000. Então... Seria de 24.500, né? Pensando que você pagaria todas as raids com fragmento, né? Você não usaria nenhuma fruta. E que você despertaria todos os ataques. Mas, tipo assim... É uma... Lembrando que quando você também faz a raid, você ganha também fragmento, né? Então, se você terminar a raid rápido, você ainda ganha mais 5.000 fragmentos. Totalizando aí... É... Se você pegar os 24.500, que eu falei que é o que você exatamente precisa. Você ficaria aí com 29.500. Só que, assim... Não tem como a gente saber com exatidão. Até porque a Dog, ela vai, enfim, com um propósito diferente. Com uma raid nova. É... A gente só se espelha na Fênix. Que é o mais próximo que eu acho que a gente pode acabar chegando. Então, tem todo esse critério que eu falei pra vocês. Mas, eu acredito que vai 100% seguir essa lógica, né? Não tem muito mais pra onde sair disso. Eu acho que eles não vão inventar muita moda, né? Assim, espero. Porque, né? Pelo menos a gente tá garantido aqui, mano. 61.000, eu espero que seja o suficiente. Mas, não foi só por causa do Dog, né? Porque um dos administradores, que eu já falei pra vocês... Ele falou com as seguintes palavras. Os fragmentos serão mais utilizados agora nessa próxima atualização. Então, eu estou, assim, curioso pra saber como é que isso vai funcionar. Até porque, né? A gente não sabe. A gente ainda tem dúvida de muita coisa. Mas, assim... Uma coisa é certa. A gente tem que logo... Chegar a atualização em si. Pra poder responder todas as coisas. Pra poder ter, né? Tudo... Tudo explicadinho como tem que ser. Inclusive, mano... Deixa eu ver se eu consigo gerar outra fruta, mano. Eu acho que eu já devo ter gerado umas três frutas aqui. Duas frutas. Vamos ver, vamos ver quanto tempo tem aqui. Compre... Não... Dezenove minutos. Tá quase ali. Bom, mas agora, né? Por favor. Venha logo o update. Porque eu, Joãozinho, não estou mais aguentando. Eu quero logo gastar os meus fragmentos.